Boas pessoal daqui quem fala é o Portuga e eu hoje estou aqui outra vez na amnésia Vou passar a primeira parte que vocês não virem né Para as pessoas não estarem aí com dúvida como é que é a primeira parte Eu vou mostrar Vamos lá Eu acho que o som está bom não sei não tenho certeza se o som está bom Não esqueçam de algumas coisas não se esqueçam A shadow me curando, eu tenho que correr Meu nome é Daniel, eu moro em Londres Had, Had Ah, Mayfair O que eu fiz? Isso é louco Não esqueça, não esqueça Eu tenho que parar com ele, se concentra Meu nome é... Sim Eu sou Daniel Então pronto pessoal vocês virem como é que é a primeira parte Até que ele acorda O começo é sempre assim que vocês quando comecem uma nova partida vai ser sempre assim É só eu melhorar aqui o mouse Pronto Pronto Jota Já sei isso Vocês aqui são as notas que vocês depois tem que encontrar Quando vocês tiverem a procurar o vosso caminho E esta porta aqui está aberta, vocês vão apanhar isto Pronto É um isqueiro Comada de isqueiro Quase que era isto Eu vou levar um vaso comigo E vou tentar acertar ali E eu me agado sempre que eu vou gravar pessoal, vocês já sabem né Já um colega meu está sempre a dizer que o meu gato está sempre se a vingar de mim Essa porta aqui não dá Eu me lembro mais ou menos porque eu comecei ontem a jogar isto aqui Eu me lembro de algumas coisas que tinha que abrir aqui a porta Que não há ataque aqui Eu sei um pouco Tem aqui outro, deixa eu apagar Deixa eu apagar também isto aqui E não sou o que estou a fazer isto, isso eu tentei fechá-lo para ali a vassoura Não sou eu, eu pareço que está bêbado, não sei Não sou eu, eu pareço que está bêbado, não sei Porque está meio assim o combate E o jogo é bastante bom, eu recomendo a todos vocês jogarem Porque é mesmo muito, muito, muito bom Deixa eu ver o meu amigo Porque está assim para acontecer nisto Por que está assim para acontecer nisto? No principio é assim, não me sinto tão medo Não pensei que isso aqui é outro Essa cabeça No principio não tenho medo, mas já lá para frente Porque eu não se que vai acontecer Talvez Ah, ainda dava para abrir isto, não se sabia. Vamos ver isto aqui, ah. Não dá, deixa. Vamos aqui neste armário. Não tem nada. Pronto. Eu acendi como vocês viram. Não, não. O meu irmão estava aqui a perguntar se isto aqui era apanhar papéis com um parecido lá do Slender. Eu me vi uma outra vez ao jogar Slender e eu pensei que isto aqui é Slender. Não, isto aqui não é Slender, é Amnesia. Um jogo de terror bastante bacana. É muito bom mesmo. Eu recomendo a todos. Pessoal, eu peço desculpa aí se demorar muito. Peço mesmo muitas desculpas. Porque eu ando sempre a fazer vídeos de 20, 30 minutos. Agora são baratas. Não sei. Vocês dizem sempre aí no Brasil palavras diferentes. Porque em Portugal é baratas. Baratas. Aí no Brasil dizem sempre coisas diferentes como Menina, menina significa um palavrão aí. Aqui significa mulher. E aí significa palavrão menina. Não é um dos. É um dos. Pelo menos. Ahá. De cá. De cá. De cá. Finalmente apanhei. Uma lanterna. Agora está bem melhor. O carro já está aqui. Eu vou tentar fazer tudo o mais rápido possível. Oh mãe, eu não faço barulho, onde você vai? Será que vai aparecer alguma coisa? Ah, caralho! Ah, caralho! Vai rápido! Pessoal, aqui ainda é cedo, aqui em Portugal. Estou a gravar, é... Deixa eu ver aqui, que horas são. É 11 e 21 minutos. Não sei, peraí, quantas horas que é. Prontos. Se viram vocês cheguem aqui nesta parede. Não. Prontos. Eu vou fazer o mais rápido possível. Não, mas não destes. Vou passar isto o mais rápido possível mesmo. Quem sabe eu ler ai? Espanhol que está aí. Você já foi para a refina, não? Eu não acredito que eu tenho. Está ligado com o... O que você chamou? O interior. Minha criação mais preciosa, Daniel. E ela está bem além da refina. Na verdade, ela está debaixo da caixa de Brennenberg. Prontos. Vamos lá a fazer. Meu Deus, antes eu acho que não tinha ouvido isto. Vamos lá. Aqui. Deixa eu apanhar isto. Importa isso falar um pouco mais baixo. Vamos lá aqui. Deixa eu apanhar isto. Então, vamos lá. Ah, já deu. Vamos lá. Caramba. Mais uma página. Pode ler a página aqui. Deixa eu ver mais qualquer coisa. Aqui mais uma. Não. Não tinha aberto aquela porta. Aqui não. Está um pouco que imagem exquisita. Porque é membro do jogo. Vou levar a banco. Está com a cadeira. Quem quer roupa ai, está aqui foda, vou tentar pegar uma, ah não dá, ia muito cacido. Isto é para lá, deixa eu abrir isto, é aqui outra página. Se eu fazer uma pontaria ao lado do candiário, tumba, certeiro. Porra, como é que eu apanhei e fiz logo isto? Não, 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 não. Não, 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 não. Se acende isto aqui, isto aqui, isto aqui, e isto aqui, e está bom. Eu não vou usar este candeeiro aqui, por o amor de Deus não fala, já estou a te falar, sempre que eu estou a gravar, fala sempre, sempre, sempre. Ô óleo, deixa eu usar aqui este óleo. O óleo serve para o candeeiro, isto aqui, e eu não vou gastar porque agora não é preciso. Ok, vou cuidar ao mesmo sítio. Deixa eu baixo da cadeira. O princípio aqui não mete medo, mas lá mais para frente vai dar medo. Só, eu vou mudar os nomes assim do vídeo, esta aqui vai ser a primeira parte e a outra vai ser a segunda. Mais alguém, vem cá. Mais um piano. Mais um livro. Eu tenho um mapa do tesouro, deixa eu fugir. Deixa eu pegar, 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 pegar e pegar. Eu tenho um mapa do tesouro. 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 Vamos fazer o que podemos. Vamos lá. Não há muito a fazer sobre os louros. Nós devemos reenforçar estruturas feitas. O sítio vai tremer e há um risco de que tudo irá cair em nós. Especialmente os altos. Aqui, aqui e lá. Vamos fazer os servidores trabalhando nisso. Isto é que é normal, pessoal. Não fique com medo, que eu também não. Um, dois, três. Quatro, eu até era cinco. Calma lá. O que está acontecendo? O que não meceu? 17 de maio, 1839. Depois de pounding o não desculpamento stone wall for o que parecia como um eternidade, eu percebi que era sem esperança. Estava caído. Estava caído. Eu caí para o chão, gasping for air, tentando se concentrar. Aí, quando eu vi uma briga, mistura azul. Meu corpo forte estava pesado para carregar, mas eu consegui estirar me para o Enfantado Lão. Ah, eu tenho que correr. Vou até aquela luz. Pensava que não era nada. Estava esperando por mim. Enclado em nada escuro, senti-me me levado à luz mistica. Eu acabei de sair, abroçando-o em minhas mãos. O brilho escapou minhas mãos e me começou a me brilhar, brilhar me abri, me abri, me abri, me abri, me abri, me abri, me abri. O próximo que eu posso lembrar é o sonido de sombra que se levantou, as vozes dos árabes me levando para a segurança, e abriu firme nas minhas mãos, eram os pedidos de um relicão mais peculiar. Agora, você e um relicão. Um rio escuro. Um rio escuro. Um rio escuro. O que é isso? Muuuuito esquisito Mesmo muito Se eu iluminar aqui a sala bem Se eu pegar este livro bem pesado Parte Parte Partiu Deixa eu ver este Agora Deixar cair Haha Ok Se eu pegar isto E Ah já mesmo Não sei se tem que precisar isto aqui Para quem joga Ou para quem joga Ou para quem vai jogar Eu tenho que puxar isto daqui Eu tenho que puxar isto daqui Ah Uma magia Chave Eu tenho que ver Deixa eu ver Uma página Ok Ok Ah ok Esta porta já abriu agora Eu tenho que ver Vocês virem aquilo Vocês virem aquilo Saiu Tô com medo Tô com medo mesmo Tô com medo mesmo Ai caralho Sai, sai, sai Caralho Agora parece diferente Ainda ontem eu estava a sair desta porta aqui Eu estava com uma cadeira também na mão Vim a sair De repente eu olho para lá E eu veio a correr para aqui Agora é diferente Apareceu ali e depois veio para ali Escazito Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Vou passar até lá Porque sou um De ser capaz De ser capaz Só cuidado quando vocês forem sair desta porta Tomem a atenção Porque isto aqui Dá dano vocês De cá Pela Agora não estava dano Não sei porquê Mas é normal Eu levar sempre um dano Não sei A segunda coisa agora que vocês tem que fazer É É Deixa eu ver se aqui tem algum item Para mim Tem Nada, nada Barata Deixa eu tentar matar uma barata Da cá Não mata É Dia de matar É Porque isto aqui vou levar comigo Não vou levar isto É Como eu estava a falar a segunda coisa depois daquela porta Calma Calma Pô Depois quando vocês saírem lá daquela porta Vocês tem que Não Primeiro vocês vêm aqui Vocês vão no seu no vosso inventário né Carreguem na chave E abro Pronto Aqui é uma coisa pessoal Vocês tem que estar no escuro Vai haver uma parte aí que eu vou ter que apagar a luz Porque vai haver um monstro Ah Vocês podem ver Cuidado Com o monstro Não sei o que Tem que estar na escuridão Ah Espera Eu acho que ele está aqui Eu ouvi mais a minha Oh acho que ele está por aqui Eu acho que ele está por aqui Eu acho que ele está por aqui Ah Ah Ok Eu estou com os gráficos bem no claro Para ver melhor Ui 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 Espera Esquisito ele ainda não apareceu Eu acho que agora tem que apanhar 5 ingredientes Que é para fazer uma poção Ah Ele está ali Se podem ver é ali ele Estava bem ali Se eu tentar aqui aproximar Aproximar Os bocadinhos Vou deixar ele sair daqui Abre a porta Eu estou meio tonto Não sei porquê Mas eu estou meio tonto Não sei porquê Ah que raio é isto? Ah Meu Deus Vou fazer aqui agora uma coisa Deixa ver se está aqui alguma opção ou não Filha da Mãe! Ah caralho! Como ontem! Para quieto porra! Eu estou um susto nesta merda! Ai caralho! Filha da Mãe! Para quieto essa porcaria e está a meter medo! Mas me perigas! Não podes mais do que é! Cala-te! Prontos! Vou puxar isto! Vou deixar eu puxar este pedragulho! Agora este! Para lá! Este vem cá! Eu também vou puxá-lo! Vou tirar isto aqui perto da porta! É pesado! Pronto! Agora deixe eu... Ah! Vem cá! Vem cá! Por favor! Caralho! Que susto de merda! Que susto de merda! Que susto de merda! My... My chest is going to... Traverse! Stop! Meu Deus! Wilhelm, faça algo! Accept it. Nós não vamos sair daqui. Como você pode dizer isso? Alexandre, você morrinha! Vamos sair daqui! Ok! Tchau! Está aqui outro ingrediente. Está aqui outra página. Não sei para que é que serve. Vamos mandar esta cadeira. Descender isto. Vamos abrir aqui o armário. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver. Aqui eu acho que não está mais nada. Seguinte. Aqui já estive. Mas está ali uma coisinha. Vamos ver por aqui se não há nenhuma. Não. Falta quanto para isso eu ver. Já tenho um, dois, três, quatro. Eu acho que está falta mais uma. Não tenho nem certeza. Eu acho que é para mim todas. A mesma que é a procura. Pronto. 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 Agora vamos lá ver. Já está tudo aí sobre esta porta. Já está tudo aí sobre esta porta. Pronto. Ora nós temos que ir para o laboratório. Fazer a pressão. Fica bem aqui na frente. Fica bem aqui na frente. Ah. Também apareceu outra vez. Porra. Sempre que estou concentrado é que esse carro tem que me apanhar a susto. Aproveitar um pouco. Eu sei que o carro tem que me apanhar a susto. E se aatore, este, está tudo aí, vai para cá. Não se a parece. Não se a parece. Sai, 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 vai precisar, e, apanha, apanha, um caixoto, mano, por lá. O que é isso? eu não sei o que é que isto diz porque tem espanhol e eu não percebo nenhuma língua só para ser brasileiro e aqui em português, mas nada meu Deus, ah, ok, ok, pronto um, dois, três, quatro cinco, e agora vocês vão rodar estas manivelas pronto um já está, dois já está, três já está, quatro já está pronto, puxão, puxão feita e aqui vou jogar, anda cá não esta aqui que eu tenho na mão é esta aqui, oh vamos lá agora ok, foi vocês ter que me ter isto assim, já está e agora vamos sair daqui ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus o castelo está a ficar, o castelo está a ficar cheio destas porcarias ai mas agora há como tirar porque eu tenho agora uma coisa vocês vão ver se aqui que não dá para passar, oh vocês vão no vosso inventário, carreguem aqui pronto, ah magia, sou muito mágico só que não ai que preguiça, ai meu Deus eu vou postar este vídeo hoje hoje, hoje já com este aqui vai fazer dois vídeos que eu já meti e amanhã vai haver outro vídeo, não sei dequê sim, e há uma boa razão para isso mas você pode ligar a luz agora, se quiser qual é a razão para a escuridão, isto é? fique perto, se preocupe de não estragar qual é a razão, por que é tão escuridão? pregando atenção, Dandu é importante que você continue indo direto e se assegure de não estragar ok uh oh, uh oh oh yeah oh meu Deus está ali mostro vamos fazer aqui uns guinhos tumba tumba Ah, não partiu, e agora vai partiu, que engraçado, acender isto, meter umas caixas, tirar elas, sai, sai, esta aqui não sai porquê, já vou passar aqui, primeiro vou ver se é algum item, ah, ta aqui um, e aqui mais um joguinho, vamos lá, não, pera, se eu ajeitar aqui eu jogo, prontos, cá, prontos, agora vou fazer aqui uma pequena coisa, ai, e, pera, prontos, e, cá vai, maldito, muita garrafa de vinho, muita mesmo, eu já ia te esquecer desta página, apanha mais isto aqui, tomada de isqueiro, cobre esta porta, e, prontos, estamos ao mesmo sítio, vou passar por aqui, ah, ok, já sei o que é que não dá para eu passar, abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho, ah, sei isso, espera, aí, espera, acho que é melhor botar, fechar, hum, tá demasiado, ah ah, já sabia disto, Prontos. Agora deixa ela tentar. Prontos. Vai. Não dá mais. Não. Salta. Põe. Põe. Moitos. Põe. 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 ah pera ai se eu vou meter no zero pra eu terminar pera, não, no zero não tem aqui no dois não tem mesmo no um então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo de hoje como vocês podem ver eu já tinha na segunda parte ai que eu vou editar né, vou mudar lá o nome do vídeo que está na primeira parte mas esta aqui agora vai ser a primeira parte e a outra vai ser a segunda e vocês virem que eu comecei a gravar daqui e eu vou terminar por aqui amanhã há novo vídeo terceira parte de amnesia sim é que o monstro vai me tentar apanhar o espero que tenha gostado ai do vídeo deem like e favoritos se querem que eu continue a pequena série de amnesia eu adoro muito este jogo eu adoro mesmo é muito bacana os jogos de terror e é isso, espero que tenham gostado dê like favoritos para eu saber se vocês estão a gostar comentem e oh pessoal uma coisa quem souber ai fazer uma intro melhor do que aquela que eu tenho ai por favor me adicione no skype e depois nós falamos até podemos fazer um vídeo junto não sei porque eu agora não tenho muito tempo eu tenho estado sempre a gravar editar gravar editar gravar editar mais nada e eu vou passar por aqui sou muito aventureiro e vou terminar falei a cabeça fala então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo de hoje deem like favoritos para ajudar para eu saber se vocês estão a gostar da pequena série se vocês querem que eu continue eu quero um eu quero dois likes ai mínimo dois likes né e uma pessoa a comentar houve ontem uma uma rapariga digamos assim não acho que é rapariga não vou chamar uma mulher já assim mais velha do que eu eu acho ela comentou o meu vídeo ela disse que gostava bastante do meu canal e eu agradeço ai agradeço ai a Ana Maia obrigado ai por estar a ajudar para dar like a favorito dos meus vídeos todos eu agradeço-me muito e sim pessoal eu me lembro eu fui ver o primeiro vídeo do feromones e realmente parecia meio meu assim no principio eu não vou estar assim a falar que era ai bem parecido comigo mesmo não vamos agora dar aqui uma corrida ai matou-me então pessoal eu vou terminar o vídeo por aqui espero que tenham gostado do vídeo deem like favoritos e obrigado ai a todos por estarem a me ajudar até agora obrigado aos 71 inscritos que ontem hoje completei os 71 inscritos eu agradeço muito agradeço pelos likes e favoritos agradeço por vocês também comentarem eu acho que vou morrer morrer ah não quase agora vou morrer e fiquem bem pessoal e até a próxima e amanhã no vídeo e fui fiquem bem te 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 te